Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo. A paróquia São José em Juazeirinho celebra 53 anos de fundação e convida a todos para vivenciar uma vasta programação de missas, momentos de louvor e fraternidade, de 12 a 20 de outubro, com a presença de vários padres de Nossa Diocese. Destacamos, dia 15, Santa Missa com orações de cura e libertação com o padre Fabrício. Dia 19, grande show religioso com Maria do Rosário. Dia 20, grande show de prêmios em Praça Pública. Monte sua caravana e venha participar conosco. Mais informações, 99120-5496. Realização, paróquia São José em Juazeirinho. Apoio, Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Patrocinadores, Absoluta Maison, Armazém Paraíba, Loja Adriana Falcão, New Cell Celulares, Café Santa Clara e Refresco Frisco, Posto Urbilosão e Fábrica de Velas São Sebastião, Drogaria Fernandes, Madeireira Colombo, Ricardo Veículos, Comercial Renascer, JR Ferragens e Gráfica CL. Refresco Alcantar.